E aí galerinha, voltamos aqui com mais um vídeo, só tem você aqui, é isso aí jogadores Bom pessoal, espero que todos vocês estejam bem, com muita saúde, muita paz no coração, certo? Bom, eu tô bem, tô com saúde, tô em paz e é isso aí Bom, ó, dando continuidade aqui ao jogo, eu não esqueci, tá pessoal? Pra quem tá acompanhando e pra quem tá gostando, eu vou continuar trazendo aqui devagarzinho até acabar a gameplay desse jogo, certo? Eu tô curtindo, cara, eu tô achando muito maneiro, esse jogo é muito inteligente, mano Eu dou meus parabéns pro desenvolvedor desse jogo aqui, porque cara, é muito maneiro, mano Se vocês não seguirem a dica que o próprio jogo vai dando pra vocês, vocês se perdem no jogo, entendeu? Vocês se perdem, então, só vocês seguirem a dica direitinho que vocês vão conseguir Ó, que nem no vídeo anterior aí, na parte 4, acho que foi parte 4, né, que parou? Ou parte 3, não me lembro agora É, no vídeo anterior, eu tinha mostrado esses símbolos aqui pra vocês, né, ó Eu tinha mostrado pra vocês como é que tava aqui a referência desses símbolos Então, vocês vêm aqui, né, tá, ó A dica era aqui, ó, a dica da porta, né, eu já abri aqui a porta, tá? Como eu falei pra vocês, eu peguei a dica lá, no final da escada lá, né, eu peguei aquela dica lá Na qual eu tinha que fazer aqui a montagem do jeito que tava lá o bonequinho, como vocês viram no vídeo anterior Fácil! Depois que eu anotei, ficou muito fácil Então, eu fiz o esquema aqui, né Eu apertei aqui no botão certo aqui que precisava E resolvi o que tinha que resolver e fiquei de entrar na porta ali agora E a gente vai dar continuidade nessa parte aí agora, que naquela porta aqui A gente vai abrir ela pra ver o que que é que tem lá, mano Certo? Mas, ó, antes da gente dar continuidade, não esquece de deixar o seu like, certo? Se você quiser que essa game play continue Então fortalece com o seu like aí, porque o seu like é muito importante E se você for um visitante, não esquece de se inscrever Se inscreve no canal, ativa todas as notificações, tá vendo o sininho? Deixa ele selecionado em todas Que assim você vai receber todas as novidades que tem nesse canal, certo? Deixa o seu comentário, o que que você tá achando desse canal Ou o que que você tá achando desses vídeos que eu ando postando E também compartilha esse vídeo com seus amigos, certo? E se você quiser me ajudar mais ainda Quiser incentivar o meu trabalho, dar aquela moral, dar aquela força Tem um botão aí escrito valeu Que parece um coraçãozinho com um cifrãozinho no meio Tá escrito valeu embaixo dele Clica aí e faz aquela doação pra nós aí, certo? Isso é muito bom Bom, vamos lá É, eu vou entrar aqui Eu não sei o que que tem aqui dentro Mas eu tenho que entrar aqui E mais enigma Cara, é a continuação do outro enigma Agora eu vou ter que dar continuidade com os bonequinhos diferentes agora Bom, ó Como eu já sei como que tá lá Eu vou tentar fazer da mesma forma, tá? Ó Ó Eu vou colocar aqui, ó Ó O bonequinho O bonequinho aqui no primeiro Aí vem Nossa, isso aqui vai ser difícil, hein, mano Uma, duas, três Uma, duas, três Aqui, eu vou colocar aqui com a referência da bolinha aqui Com três, ó Vamos tentar ver se é isso mesmo, né, mano? Eu não tenho certeza se vai dar certo isso, pessoal Ficou um pouco difícil agora, hein, mano? Ó Dali agora pra cá Ó Uma, duas, três Eu vou contar aqui pra baixo assim, ó Porque Isso vai ser complicado, mano Ó Quatro bolinhas Vou ter que fazer aqui embaixo Eu tô falando aqui porque eu tô anotando, tá, pessoal? Eu tô anotando pra poder, na hora que chegar lá Eu não ficar perdido, né? Eu vou fazer do jeito que tá aí, mano, ó Eu vou fazer do jeito que tá aí Que é pra poder não gerar dúvida pra mim na hora Deixa eu ver ali, ó Que na hora que eu chegar lá eu já faço direto Que aí eu vou abrir a outra porta, né? Tá Beleza Eu já anotei aqui Nossa, tá um garrancho danado aqui É porque vocês não conseguem ver Vamos lá Ó Vocês tão vendo ali o símbolo na parede, ó? Esse símbolo aí É o símbolo no qual a gente tem que Clicar lá agora pra poder abrir esse, né, ó Vamos lá Ou melhor, é o mesmo símbolo, né? Ah, não Aquele é diferente Aquele é diferente Aquele lá é esse aqui, ó Aquele lá é esse aqui do canto, ó Então vamos clicar nele aqui Vamos ver se eu vou conseguir É... Se eu não me engano... Cara, vai ser complicado, mano Deixa eu ver se eu Consigo fazer aqui, ó Tava no terceiro, era, mano? É, tava no terceiro Eu vou deixar aquele dali ali Deixa eu ver Esse daqui eu vou trazer ele pra cá Não, pra cá Esse aqui eu vou deixar ele Ali mesmo E esse eu vou pôr aqui em cima Porque ele tava no terceiro, ó Um, dois, três O branco aqui da direita Tá no terceiro E o outro ali tava no quarto, né? Então esse aqui é lá em cima Esse aqui é no segundo Um, dois Eu vou ter que voltar lá pra olhar, mano Beleza, pessoal? Ó Eu tinha dado Eu tinha dado um pause aqui Na gravação Pra poder resolver esse assunto aqui Do... Do... Do quadro aqui Pra poder fazer o... O enigma dele aqui, certo? Então a gente tava fazendo esse aqui No momento, tá? Ele não pode mais ser desvendado Porque eu já desvendei ele, tá? Ele não funciona mais Mas só que assim Eu vou mostrar pra vocês Aqui agora Usando o outro O outro enigma aqui Eu vou mostrar pra vocês Como que foi que eu consegui fazer isso, tá? De acordo com A nossa... A nossa imagem aqui, ó Se vocês perceberem Eu usei o seguinte Método pra poder desvendar isso Cara, eu fiquei praticamente Quase um dia, um dia, mano Pensando nisso aqui Olhando pra essa tela Pra poder descobrir Como é que era isso aqui, mano Mas no final das contas Depois que eu observei melhor Que eu pensei com mais clareza Eu consegui descobrir Como que era Porque assim Em questão de pontos Né? Vocês estão vendo Essas bolinhas pequenininhas aí Em questão dessas bolinhas Não bate, né? Porque eu tava contando Ela como um quadro inteiro Mas não é como um quadro inteiro É somente um quadrado só Tá? É somente um quadrado só Esse um quadrado que vocês estão vendo Que tá cada um bonequinho Dentro de cada um Por isso que tá essa cruz no meio Tá vendo? Essa cruz tá no meio Por isso que ela tá aí Então, por esse motivo Que eu não consegui Que eu não consegui Resolver o assunto Ficou um pouco confuso pra mim Mas assim Como que eu resolvi? Vocês estão vendo os bonequinhos? Estão deitados, né? Então vocês vão focar Somente em um quadrado só Em cada boneco Onde cada um bonequinho tá É um quadrado Então vocês imaginam Esse um quadrado Como se ele fosse Isso aqui, tá? Vocês imaginam Como se cada bonequinho Daquele fosse Esse quadrado aqui Cada um bonequinho Naquele Naquele Naquela cruz É um Equivale a esse desenho aqui Tá? Então o que vai acontecer? A gente vai focar Somente um boneco Por quadrado Então, se vocês contarem Comigo aqui Aqui desse ladinho Naquela primeira bolinha Pretinha lá em cima Um Dois Três Quatro Certo? É o mesmo que tá lá São quatro linhas Né? Assim Na reta E Na E na lateral São cinco bolinhas Uma, duas, três, quatro Cinco bolinhas Então isso Né? Fechando esse quadrado aí Então a gente vai contar A cabeça do bonequinho ali Na segunda bolinha Tá? A cabeça do boneco Vai tá na segunda bolinha Uma, duas Tá? Subindo de cima pra baixo Uma, duas Beleza E aí vocês vai aqui Pra cabeça do Do quadrado de baixo Aqui do bonequinho embaixo Ó Então ele tá na linha De baixo também Uma, duas Certo? Tá na segunda também Então aí vocês Imaginem isso Ele vai tá Do mesmo lado Tudo bem O boneco tá do lado de cá Mas isso significa Que o boneco tá do lado de lá Tá? Ele tá do lado esquerdo Tá bom? Porque aqui do lado direito Tem dois bonequinhos Do lado direito Então a gente vai focar No lado esquerdo aqui As duas cabeças Vão tá aqui do lado esquerdo No segundo lugar Que vai tá marcado bem aí Onde vocês tão vendo Piscando aí Certo? E aí a gente vai focar Aqui agora Esses outros aqui Ó É no segundo também Ó Na segunda linha Ó Se vocês contarem De baixo pra cima Ou de cima pra baixo Vai dar na segunda Bolinha também Ó Uma, duas E aqui Uma, duas também Certo? Mesmo que esse bonequinho Aqui ele esteja mais no meio Isso não significa Que ele tem que ficar no meio Tá? Não significa Que ele tem que tá no meio Porque o bonequinho da esquerda Tá lá já Então esse bonequinho Ele é do lado direito Certo? Então É assim que vai ficar Ó Esse enigma aí Ó Ele vai ficar desse jeito aqui Tá? Ó Ó Vocês lembram lá? Ó O bonequinho do quadrado de cima Tava na segunda casa Uma, duas Ó Uma, duas E o outro que tava mais aqui Parecendo que tava no meio Tava na segunda casa também Não tava? Ó Uma, duas Mas só que ele não tava no meio Ele tava no canto Aqui Na cruz Do lado esquerdo Certo? Então Vem aqui pra esse canto aqui E já aquele outro boneco lá Tava aqui embaixo Né? Ele tava Na verdade ele tava aqui em cima Né? Já Ele já tava aqui no segundo Já Então fica E o outro boneco tava aqui Meio que Aqui em cima no meio Né? Tava mais ou menos aqui o boneco Então ele tava na segunda casa Aqui mais ou menos no meio Então Vocês vêm E colocam ele pro canto assim É desse jeito aqui Tá pessoal? A dica vai levar vocês pra esse resultado Se não for isso Então Aí a gente vai ter que focar mais um pouquinho Mas eu tenho quase certeza que é isso Porque assim Eu não tava gravando na hora que eu desvendei O mistério Porque se eu tivesse gravando Eu ia poder voltar um pouco E ver como é que foi que ficou Mas eu tenho quase certeza que é assim Tá bom? De acordo com a dica que tá lá na parede É mais ou menos isso aqui Beleza? Então tá Já desvendado isso aqui Eu já vou partir pro outro Porque a outra dica Tá aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Eu Na hora que eu já Eu já desvendei aqui ó Abri a porta né Ó Essa porta aqui já tá aberta pra mim Tá ó Viu? Aí abriu aqui Essa outra salinha aqui E a única coisa com que eu posso interagir aqui É com esse botão que tá aqui na parede ó Tá? Esse botão aqui Ele tava desligado Então eu cheguei aqui Apertei ele E aí apareceu Você ligou a luz E aí eu falei Cara que luz Eu fiquei aqui olhando pra cima Procurando alguma coisa Todo lugar Eu falei assim Cara mas essas luzes já estavam acesas né E aí eu resolvi Andar um pouco E aí eu resolvi ser curioso Eu vim até aqui Eu não sei se vocês vão lembrar Não sei em que parte foi Do Do Acho que foi na parte 3 Do vídeo Que a gente chegou aqui E olhou pra esse negócio aqui E tava escrito que não funcionava Aí ó Tá escrito ó Não funciona Tá vendo? Tava escrito exatamente isso O que que a gente vai fazer então? A gente vai voltar lá E vai apertar naquele botão lá Pessoal ó Então Aperta o botão aqui Agora vamos voltar lá Ó Eu acho Eu não tinha percebido Mas eu acho que ó Como essa luz aqui em cima Que acendeu Então A nossa máquina funcionou Ó lá ó Antes não tava ligada Vocês reparou? Agora tá ligada Então a gente vai chegar aqui ó E vai dar uma olhada Olha aí ó A gente tem marcas da mão Do nosso Do nosso coleguinha aí ó Tá vendo? Eu não sei se eu chegar naquele painel Lá do outro lado Lá perto do coisa Eu vou conseguir ver mano Eu vou tentar passar por lá Depois pra apertar lá Pra ver se a dica aparece pra mim Mas ó Como vocês tão vendo aqui ó Vai ser um quadrado tá? Vai ficar um quadrado no meio ó Um, dois, três, quatro, cinco Cinco linhas em cima Um, dois, três, quatro E quatro linhas aí na lateral aí tá? Horizontal E vertical Beleza? Ó Mesmo que os bonecos estejam assim meio que espalhados É um quadrado Tá bom? Vamos tentar lá pra gente ver se vai abrir Essa porta aí Pessoal ó Chegando aqui Vamos ver Agora é a hora da verdade mano Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se eu vou conseguir de primeira Era um quadrado né? No segundo No segundo No segundo E segundo Aí não foi Então é mais pra cá Ou é mais pra cá Ah então é mais aberto né? Vamos ver Aí Agora abriu Cês viram né? É o quadrado inteiro pessoal Tem que abrir mais o quadrado Bom Vamos lá ver o que que é Ah Abriu Agora abriu essa porta Tá Abriu Abriu as duas né? Cês viram Abriu a de lá e abriu a de cá Vamos ver o que tem aqui primeiro Caramba mano Que loucura velho Olha só Tem mais dicas aqui ó Na parede Cês tão vendo Ali tem uma porta fechada Com certeza Deixa eu clicar aqui pra olhar isso aqui Bom Ah é Só clicou pra olhar mesmo Bom Bom se eu não me engano Esse Essa imagem do lado esquerdo aqui Se eu não me engano É aquela água lá Onde a gente passou aquela hora Com a escada Cês lembram? E essa imagem da direita aqui Eu não sei o que seria Seria um outro Sei lá mano Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver o que tem aqui nessa porta aqui Será que ela abre? Eita Ela abre Este é o quarto Da minha infância Certo Bom A gente tem aqui o código Aqui na Aqui a gente tem o código Do elevador aqui né Caso a gente queira Pegar o elevador Tem mais uma carta aqui As luzes iluminam o palco Muito bem Eita Tá um vento aqui hein Os invernos eram O que? Frios Tá Aqui abre Minhas coisas eram guardadas aqui Caramba Que legal mano Televisão Eu costumava ligar a TV Quando Era criança Certo Bom Aqui não tem nada Que eu possa mexer mais Ah eu posso interagir com isso Que isso Havia uma aranha Atrás deste vaso Uma aranha? Nossa Ela Ou ela deve ter morrido Ou ela deve ter crescido Foi embora Viu amigo Ah Achei mais uma chave Mano Eita Maravilha Tem uma segunda chave Maravilha Então a gente vai ter que voltar lá Bom Pessoal É Com certeza O vídeo vai ficar muito longo Se eu continuar Caminhando aqui Né Já desvendado aqui Esses segredos aqui Parece que é rápido Né mano É Mas assim Pra poder O que você procura no passado Vamos dar só mais uma andada aqui Só pra ver o que tem mais pra cá Não vai me dar susto não né Ah Eu voltei mano Olha só Essa sala Essa sala aqui Esse corredor aqui É o corredor lá do início Né Aqui tinha a sala do professor Aqui ó Caramba mano É um labirinto isso aqui Véi Deixa eu continuar vendo O que tem mais pra cá Eu tinha pegado Alguma coisa aqui Aquela hora Você lembra Tá aberto até agora Aqui era aberto Aqui ó Deixa eu ver se Ó Aqui era o palco do teatro lá Não tem nada lá Pelo menos Pelo menos é o que eu tô vendo Tinha umas coisas aqui em cima também E essa aqui é aquela sala lá mano Eu poderia abrir a pequena porta aqui Mas não posso fazer isso Não estou pronto Preciso continuar o caminho E encontrar todas as chaves Certo Mas eu posso já colocar aquela chave aqui Então pelo menos Não posso Aparece que é só um desenho só Não tá sendo pra utilizar Beleza pessoal Então o outro caminho agora É o elevador né Vocês viram que o código Já estava lá na parede né E o elevador tá bem ali na frente Ali ó Na porta de lá Bom então é isso É Eu vou encerrar o vídeo aqui E eu dou continuidade com vocês Depois na próxima E aí a gente vê Eita Vocês viram mano Passou Um fantasma pra lá mano Cara que susto mano Que eu tomei velho Caramba mano Será que tem alguma coisa aqui mano Deixa eu vir pra cá Porque aquela Aquela imagem lá Mencionava alguma coisa Sobre isso Esse negócio aqui mano Bom enfim É isso pessoal Depois desse sustinho básico aí Eu vou encerrar o vídeo aqui Nossa mano O fantasma passou pra lá mano Isso é louco Bom então é isso aí Espero que vocês tenham gostado A gente vem trazendo mais dicas Pra vocês aí depois Né Mais enigmas Difíceis de concluir Mas assim No final das contas Sempre dá tudo certo A gente consegue né Foi fácil O terceiro foi fácil Abrir a terceira porta lá Bom então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se não deixou seu like Deixe seu like Se não for inscrito Se inscreva Deixe o seu comentário E compartilhe esse vídeo Com seus amigos Certo A gente vai ficando por aqui Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo